Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Rona Vico e nesse vídeo nós vamos descobrir juntos aqui uma ferramenta incrível que pode ser aí uma substituta para o Power Automate Cloud imagina a gente criar fluxos automatizados na nuvem, só que sem precisar usar aí né, toda a Switch Microsoft Make é a empresa que fez aí uma solução low-code que primariamente tá Edge Workflows, ou seja, fluxos automatizados a gente vai aprender um pouquinho sobre ela, como criar conta aqui, vantagens e desvantagens de utilizar ela perante aí o Power Automate vamos comparar, e galera, sendo bem sincero, se você acompanha aqui o canal, já mostrei outras ferramentas né, de automação de processos aqui e parecidas com a Power Automate, a Power Automate sempre ganhou disparadamente tá, das outras ferramentas mas meus amigos, eu queria que você me acompanhasse nesse vídeo aqui, porque vou te falar, essa ferramenta da Make aqui tanto em termos de preço, quanto de usabilidade, me deixou aqui fascinado tá, então a gente vai ver juntos sobre ela sem perder muito tempo, aqui o site é tranquilo, make.com, você vai criar aqui ó, Get Started Free então o primeiro ponto positivo aqui, tem o plano gratuito, então você pode fazer fluxos, não necessariamente só para desenvolver e testar mas você de fato pode utilizar fluxos simples para o seu dia a dia, de forma gratuita, isso já é um grande ponto positivo então eu vou criar uma conta aqui em Get Started, a gente pode logar tanto com Google, GitHub ou Facebook ou criar uma conta do zero tá, eu vou criar uma conta aqui do zero, então aqui padrão né, de qualquer site galera cria a conta e entra na plataforma, beleza? pronto, criei a conta e loguei aqui tá, então você aí também crie sua conta gratuita não tem custo algum, e a primeira coisa que eu quero que vocês façam aqui comigo, antes de eu explicar qualquer coisa dessa plataforma, é a gente criar um fluxo bem simples aqui, então como que funciona os fluxos automatizados bem parecido com o Power Automate aí, se você já acompanha aqui o canal a gente vem aqui, aqui é chamado de cenários, tá, eu tenho templates prontos se eu quiser, tudo bem ó em templates vai ter alguns já, iguais ao do Power Automate, tem ali aqueles templates prontos que você pode utilizar no seu dia a dia e obviamente só ir alterando o que precisa a grande vantagem aqui dele, ele tem muitas integrações com Gmail, com Google Sheets então por ele ser uma plataforma né, que não é focada em Microsoft, aqui vai ter muitos conectores mas muitos conectores legais, afinal não tem nenhuma coligação diretamente com a Microsoft né então eles podem fazer aí, essa junção de APIs de diversos conectores mas vamos voltar pro básico aqui, em vez de utilizar esses daqui, eu quero vir em branco eu quero ver como que é criar em branco aqui um fluxo, aqui é chamado de cenário né, ou seja um cenário de fluxo, a gente vai vir aqui ó, criar novo cenário e ele abre o estúdio em branco o estúdio super clean né, tranquilo de utilizar, me pede aqui o que eu quero fazer, assim como no alto então quais são as etapas que eu quero realizar aqui eu quero deixar claro que essa conta que eu tô usando, eu acabei de criar né, então é uma conta gratuita e olha só o que eu consigo fazer gratuitamente, ou seja, com o plano menor que eu tenho eu já consigo, por exemplo, fazer requisições HTTP, eu já consigo fazer webhooks, ou seja todos os conectores ficam dentro do mesmo plano a diferença dos planos aqui que eu vou mostrar pra vocês é o quanto você pode usar, coisas a mais que você tem mas aqui eu não tenho um bloqueio de conectores, por exemplo, igual o Automate tem que você tem que pagar o Premium então com a conta básica, olha o que eu já consigo fazer, por exemplo usar aqui um controle de HTTP, por exemplo, pra fazer uma requisição HTTP, ó make a request, tá vendo? dessa maneira, se eu quisesse, por exemplo, todo dia buscar informações no site, me mandar por e-mail ou algo do tipo, eu conseguiria fazer aqui então, por exemplo, se eu quiser buscar o dólar no Google, tá só um exemplo bem básico, galera, ó dólar hoje, ele vai pegar o dólar aqui eu vou ter justamente, ó, esse link, certo? dólar hoje se eu pegar esse link, né, e fazer uma requisição lá por exemplo, ó, URL, dólar hoje get, vai obter os dados do Google posteriormente eu posso pegar esse valor e fazer alguma coisa, como por exemplo mandar por e-mail, mandar um SMS ou qualquer coisa que tiver disponível aqui então, por exemplo, se eu rodar aqui pra baixo, galera olha quanto o conector tem os padrões que você já deve conhecer, né e outros a mais que não vai ter lá na Microsoft justamente porque na Microsoft você consegue usar todos esses que estão aqui claro, através de APIs, conectores personalizados mas aqui já vem pronto, né então eles já, eles não tem esse problema de já deixar conectores prontos porque, como eu disse, não tem vínculo Microsoft aqui eles podem deixar todos sem problema nenhum quanto mais, melhor para eles, né então, aqui, ó, até o próprio Telegram por exemplo, eu conseguiria mandar num bot então, se eu tiver um bot no Telegram eu poderia utilizar diretamente aqui facilmente clicando aqui outro exemplo, Instagram eu não tenho lá no Ultimate esses conectores atualizados então, Instagram, por exemplo, não tem aqui já tá, ó, já tá atualizado eu consigo utilizar então, aqui as atualizações das APIs ou seja, dos conectores acabam sendo melhores, né então, isso aqui é um ponto positivaço aqui para essa ferramenta então, aqui eu quero só para vocês entenderem eu vou jogar numa variável a resposta dessa requisição, ó eu vou vir aqui e colocar set variable certo? set variable vou adicionar uma variável e falar resultado da requisição e o resultado da requisição vai ser o corpo desta requisição ok aqui pronto já tá pronto o meu fluxo eu estou fazendo uma requisição no Google com o valor do dólar e vou jogar numa variável só para a gente ter o nosso primeiro fluxo pronto aqui, ó quando eu colocar rodar ó, run a cada 15 minutos se eu quisesse, né não tá schedule mas eu poderia deixar agendado para, por exemplo todo dia, né, ó por exemplo todo dia me mandar o valor do dólar nesse horário aqui então, se eu quisesse receber o dólar todo dia bastaria eu colocar aqui um enviar e-mail neste fluxo e aí, todo dia eu ia receber o dólar aqui tô dando um exemplo bem básico aqui, tá, galera? dá para fazer muita coisa legal aqui nessa ferramenta o que eu quero que vocês entendam é eu vou rodar para testar aqui, ó run once e olha só que simples fez a requisição fez colocou na variável eu consigo ver aqui, ó o valor desta variável qual que é o valor desta variável? eu clico aqui nesse 1 tá vendo? que é a execução e eu consigo ver qual é o resultado beleza? então aqui, por exemplo tá o resultado da requisição obviamente vai vir o HTML o dólar vai estar aqui no meio eu teria que fazer o scrapping aqui desses dados, né? igual a gente faria no ultimate mas qual que é o ponto aqui que eu quero mostrar para vocês? eu consigo fazer esse tipo de coisas mais avançadas aqui nesta ferramenta usando o plano básico então aqui é um ponto positivo aqui gigantesco posso jogar na variável esse HTML vamos fazer então esse desafio aqui que parece complexo, né? como que eu vou obter, por exemplo, esse 5,24? eu vou transformar todo o HTML em texto lá para pegar o que vem depois de igual a por exemplo, tá? então o que eu vou fazer aqui? ó, eu tenho ferramentas controles de fluxo como por exemplo condições, tá vendo? mas eu tenho uma parte só de extração de texto olha que legal um deles, ó é HTML para texto então eu vou transformar todo o HTML em texto nessa etapa aqui e olha que legal eu consigo ver nas saídas das etapas anteriores o que eu tenho para utilizar preview, galera isso aqui é genial então eu consigo ver aqui, por exemplo que o teste vem tipo isso aqui, ó tá vendo? então eu não preciso ficar voltando vendo as saídas igual eu tenho que fazer no alt então aqui já é um ganho absurdo então eu vou colocar aqui por exemplo o teste né? que é o HTML eu consigo ver que isso é um HTML e quando eu colocar ok ele vai transformar isso em texto e aí eu consigo rodar aqui para ver qual vai ser essa saída, né? e aí após essa saída o que eu vou fazer? eu podia pegar esse conteúdo tentar transformar de novo enviar por e-mail, né? então vamos tentar aqui só enviar por e-mail para ter um fluxo completo depois a gente tenta melhorar então por exemplo aqui eu posso tentar usar até Gmail já direto tá vendo, ó send an e-mail mas eu posso também, tá galera? não é que você aqui só pode usar Gmail não eu posso usar aqui, ó Microsoft sem problema também então os conectores Microsoft como Excel, por exemplo Teams também estão aqui por quê? porque são APIs, certo? então por serem APIs dá para conectar em ferramentas de automação como essa então aqui o próprio enviar e-mail né? eu conseguiria também fazer pelo pelo Microsoft 365 mail né? então vou mandar aqui, ó send aqui, ó create and send a new message vai ser esse aqui vou criar minha conexão, tá? com o Microsoft podia ser o Gmail, tá? aqui eu vou fazer o Microsoft o legal é que trabalha com conexões tá vendo? igual é lá no auto a gente é através de conexões, né? então com a minha conta no Outlook ele vai enviar esse e-mail vou aceitar aqui para ele enviar um e-mail beleza tá criando aqui essa conexão e aqui eu vou entrar com os dados, né? dólar de hoje o conteúdo eu vou colocar a saída desse text parser tá vendo? ó text parser importância não preciso colocar para quem que é, né? cadê o tool? aqui, ó tool eu vou colocar o meu e-mail onan picotreinamentos.com.br beleza ok já tá ótimo esse fluxo aqui quando eu rodar, né? vamos ver o que vai acontecer vai fazer a requisição olha que rápido, galera já criou já enviou vou abrir aqui o meu Outlook tá? chegou muito rápido, tá? o fluxo rodou muito rápido isso me deixou muito contente também aqui com a ferramenta e obviamente, né, galera? vai chegar o HTML cru aqui eu teria que manipular esse texto de alguma forma pra pegar aqui no meio, né? aqui no meio em algum lugar tá o dólar mas, cara só pra mostrar pra vocês como foi rápido e fácil montar um fluxo desse tipo é óbvio que tem muita coisa legal que dá pra fazer pra aprender tem o AI Assistant que seria tipo o Copilot ali da Microsoft né? que te ajuda aqui também e óbvio, né? é aquilo que eu falei ainda pra pôr condição eu consigo clicar aqui diretamente fazer uma condição se um for igual a um end uma condição tal e começar a montar as condições aqui montar, né? os múltiplos como eu disse é... dá pra ir pra cima pra baixo de acordo com as condições então eu posso vir aqui com uma rota que a gente chama, né? que eu consiga ir pra mais de um lugar pô dá pra fazer muita coisa bacana assim como no Ultimate mas eu achei muito mais simples aqui a usabilidade é uma ferramenta nova então tem algumas desvantagens a grande desvantagem pra gente aqui no Brasil é que a ferramenta é 100% em inglês certo? e a ferramenta está feita nos Estados Unidos então eu não consigo por exemplo ter um servidor aqui no Brasil mas cara rodou rapidamente tá? roda muito rápido só que mesmo estando lá nos Estados Unidos outra grande vantagem que eu achei aqui foi como funcionam os preços e como eles mostram pra você quanto tá custando então olha só que legal eu posso vir aqui ó no pricing tá? more aliás deixa eu vir aqui na página inicial descartar o que tem aqui ó aqui eu tenho payment certo? em payment você vai ver como que eu faço o pagamento aqui facilmente né? a gente faz o nosso cadastro de pagamento aqui beleza fácil rápido mas o mais legal aqui é o seguinte eu tenho aqui ó qual o plano que eu tô que é o free se eu quero fazer algum upgrade eu posso clicar aqui e fazer e ele me fala o que que tem ó então a conta que eu tenho galera que é gratuita você pode usar mais de mil conectores galera mais de mil conectores não tem limite de usuários você pode rodar até dois fluxos simultaneamente tá? então isso aqui é muito legal você pode ter cinco minutos de execução ou seja um fluxo pode rodar até cinco minutos cinco megas de arquivos então é o intervalo entre execuções agendadas de quinze minutos ou seja muita coisa bacana os cinco megas é onde pega né porque o que que é esses cinco megas que é o que eu falei ele te mostra quanto que você já gastou quanto você tem pra gastar então por exemplo ó quando eu volto em organização aqui ele me mostra ó eu já gastei tanto de tantos megas que eu tenho disponível pra utilizar então eu consigo acompanhar se o que eu tô de plano tá atendendo né se eu preciso de um plano melhor se tá funcionando do jeito que eu preciso e a gente sabe que no alto a gente por exemplo não tem uma forma muito rápida você vê isso aqui na página inicial já tá de cara você usou dois por cento das suas operações é claro que é pouco né galera assim se eu for usar isso pra uma coisa mais robusta porque é um plano gratuito mas o plano mais barato aqui galera o plano mais barato é nove dólares por mês né e tipo assim não tem limite de usuários né é um plano só que você pode ter vários usuários desenvolvendo ali dentro dessa empresa não é um plano por usuário entende então eu posso ter vários usuários desenvolvendo ali na sua empresa com esse plano baratíssimo obviamente tem planos maiores com mais funcionalidades mas mesmo assim eu tenho planos menores onde eu posso colocar mais operações tá vendo então eu posso aumentar o número de operações no mês aqui né se eu precisar só de execuções então por exemplo 10 mil execuções no mês é muita coisa já tá principalmente pra quem tá começando nove dólares pô show de bola imagina aí quanto conector né que eu te mostrei ali que tem disponível facilmente óbvio que a grande vantagem da Microsoft e do Power Automate é integração entre as próprias plataformas já tá tudo pronto tudo muito fácil tudo muito rápido integra com Power Apps integra com Power BI e aqui no caso essa ferramenta é uma ferramenta externa mas pra alguns casos como eu quis mostrar pra vocês pô preciso pegar dados de coisas na web preciso fazer execuções como Instagram Telegram talvez seja muito mais fácil ver esses conectores mais complexos se já não tem algo pronto em ferramentas como essa então eu particularmente gostei muito aqui dessa ferramenta tá e só mostrar aqui o básico dessa ferramenta tá mostrar que aqui também tem assim como na Microsoft os conectores ambientes variáveis de ambientes né então eu tenho aqui por exemplo as variáveis que eu posso utilizar em diversos fluxos eu tenho templates ou seja quase tudo que tem ali no Power Automate tem aqui também certo só que aqui com uma carinha diferente de forma diferente de utilizar mas eu particularmente entre a Automate e essa ferramenta elas estão ali lado a lado tá a Microsoft só ganha pelo seu tempo de casa né já tá mais robusto ali esses fluxos as integrações entre as ferramentas Microsoft é muito forte mas eu eu boto fé aqui que essa ferramenta futuramente tá vai ser uma das grandes ferramentas de automações faladas aqui principalmente né principalmente lá fora né mas depois com certeza vai vir aqui pro Brasil então comenta aqui pra mim se você quer mais aulas sobre essa ferramenta o que você achou dela principalmente comenta aqui embaixo o que você achou dessa ferramenta e galera eu vou fazer aqui um pedido né se você for usar essa ferramenta tá de forma profissional for criar uma conta e obviamente usar os planos pagos aqui eu tenho um link tá de afiliação aqui eu criei agora inclusive eu vi que tinha aqui o programa de afiliação então se for utilizar utilize aqui meu link aqui na descrição pra pelo menos eu ganhar aí alguns centavos e me ajudar beleza então se você for usar aí o make aqui no Brasil espero que tenha sido aqui pela minha ajuda então ajuda aí a gente utilizando o link aqui na descrição beleza bom bom eu espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo a gente pode trazer mais e mais fluxos talvez criar o mesmo fluxo no automate aqui não sei deixa aqui nos comentários suas ideias de vídeo se você quer ver mais vídeos sobre essa ferramenta e se você assistiu aqui até o final comenta aqui embaixo a palavra janela comenta janela pra eu saber que você assistiu aqui até o final só respondo quem assiste até o final e me siga no instagram arroba ronavico se inscreve deixa o like faz tudo aí pra nos ajudar a levar esse conteúdo aqui mais longe e a gente se vê em uma próxima aula no próximo vídeo valeu e se inscreve